Um abraço especial para dois inscritos que vieram ter comigo na praia de Portimão, eu estou a passar férias aqui no Algarve Portanto esses dois inscritos são então o Gabriel e o João, eu disse que ia mandar um abraço para vocês Portanto está aqui o prometido, eles estiveram comigo, tiraram umas fotos e foi muito fixe, foi muito bacana, eles foram muito simpáticos Portanto então um grande abraço para o Gabriel e para o João Imaginem só se os craques voltassem então ao Benfica, exatamente malta, nós estamos aqui com os jogadores fabulosos E nós vamos estar a fazer uma temporada com esta equipa, com estes jogadores fantásticos E vamos também estar a fazer dois jogos, um contra o Porto e outro ainda não tem qual a certeza que é de fazer Se é de fazer contra o Sporting ou contra uma equipa para a Liga dos Campeões, ainda não tenho a certeza Ok malta, só tenho a certeza de uma coisa, que vocês vão arrebentar nesse likezinho ok Vamos tentar bater o recorde de likes no canal ok, eu sei que nós conseguimos Todos bem fiquem estes aí a comentarem e também comentem malta se vocês gostavam de ver mais um vídeo desta série Por exemplo do Sporting, do Real Madrid, de outra equipa qualquer ok Mas comentem, é muito importante saber da vossa opinião Os likezinhos, não se esqueçam de arrebentar, vamos deixar 51 likes ok 51 likes eu sei que nós conseguimos compartilhem com os vossos amigos E também subscrevam o canal se não são inscritos, estamos quase a chegar aos 23 mil inscritos E se vocês se inscreverem e compartilharem vão estar a ajudar imenso Mas vá malta, vamos então apresentar já a minha equipa, muito rápido, muito rápido Temos aqui o Black na baliza, temos aqui o Garay, o David Luiz, o Fábio Poitrão, o Maxi Pereira aqui Depois temos o Di Maria, o Matic, temos o Itzel, temos o Gaetano e temos na frente então a dupla de ataque O Oscar Cardoso e o Rodrigo, malta, equipa fabulosa ok, grandes jogadores que voltaram aqui à nossa equipa Depois eu vou-vos mostrar o banco agora ok Temos aqui o Gonçalo Guedes, o Bernardo Silva, o Markovic, o Javi Garcia, o Ederson, o Cancelo, o Lindelof Depois temos aqui o Bernardo Sánchez, o Pérez, o Melgarés, o Maldeste O jogador jogava à defesa esquerda na equipa do Benfica e agora está à ponta de lança Como vocês podem ver, ponta de lança e também pode jogar à meia de esquerda Portanto, é um jogador completo ok E depois temos aqui por último o Nolito ok Grande equipa, grandes jogadores, estou muito ansioso por ver esta equipa a trabalhar ok Eu acho que ali o ponto mais fraco é o ataque Mas o Oscar Cardoso também está muito velho, ele na altura que jogava no Benfica Eu admito, ele era muito bom, era goleador, marcava muitos golos E temos aqui o Rodrigo também que eu estava à espera que fosse muito melhor Mas pelos vistos não mostrou ser isso ok Mas de resto temos uma equipa muito top e vamos então para o jogo contra o Porto Aguardo-vos lá Se vocês reparem, temos aqui o Bernardo Silva que podia muito bem ser titular Mas ali o Di Maria está visto e de certeza que vai ser ele E que vai ser o nosso grande jogador Ok, eventualmente se eu me esqueci de algum jogador Não se esqueçam de comentar que eu posso me esquecer ok Posso ter me esquecido aqui um grande jogador do Benfica E vocês benfiquistas comentem aí se eu me esqueci de algum Ok malta, vamos com esta equipa então com o jogo contra o Porto A equipa que eu vos apresentei No próximo jogo pode ser que eu rodo muito a equipa Que é para testar os novos jogadores ok Mas então vamos lá para o jogo, eu estou muito ansioso Bora então Benfica, bora lá E aqui estamos nós no Está-Dragão Para quem não sabe, eu sou do Porto ok Mas como eu já vos disse muitas vezes Eu não tenho problema nenhum em gravar com outras equipas Como por exemplo estou hoje a gravar com o Benfica Que é por acaso o rival da minha grande equipa Mas não tenho problema nenhum Porque eu acho que este vídeo vai ser muito épico ok Eu acho que este vídeo vai ser muito épico Mas e agora malta, vamos deixar esta enrolação E vamos para o jogo Estou bem ansioso para testar esta equipa Olha aqui o Porto com perigo no remate Oh meu Deus, cortou o gol Meu Deus, temos muito sorte malta Muito sorte de não sofrer o gol agora Agora vai a nossa equipa para o ataque com o Nico Gaetano Bora Gaetano Que grande jogada, meu Deus Deixou na saudade Vamos equipa Agora vai o Itzel Bem, muito bem o Itzel Já passou Precisa de alguém Precisa de alguém a bola suba para aqui Vai e passa no passo para Di Maria Anda Di Maria, é só fazer Di Maria Que grande defesa Que grande defesa de Quercasilhas Podia ter sido o primeiro gol do Benfica Mas a bola ainda está connosco Anda Rodrigo É só fazer o Rodrigo Não, meu Deus Eu juro que eu vi esta bola lá dentro Eu não me acredito que acabamos de desperdiçar esta oportunidade Ok, foram dois lances muito perigosos Oh meu Deus, mais uma grande jogada Vamos Di Maria, vamos Di Maria Tens que fazer o teu Di Maria Tens que fazer o teu Di Maria No remato Outra grande defesa Que é isto, Casilhas Que é isto, Casilhas Que defesa fantástica E aqui vamos nós com o Matites Muito bem Matites Passou muito bem Passa em Porto Orcaro Cardoso Para Di Maria Di Maria Para Cardoso Que jogada Vamos equipa Agora Di Maria vai ir Soblar e já está Que grande jogada Ok, que grande jogada Di Maria De Oscar Cardoso E de Matites O trio ali a fazer uma grande jogada E a marcarmos este golo Muito bem Um grande passo Oscar Cardoso não foi egoísta Mandou ali lá para o meio E Di Maria sozinho Só teve que fazer o golo Grande recuperação Vamos o Itzel Vamos o Itzel Estás a fazer um jogo Fantástico o Itzel Mas aqui Isso Agora vira-te e remata Rodrigo Rodrigo Que golaço Meu Deus Que golaço é este malto Esta equipa está a jogar Muito bem à bola Estamos a fazer Umas jogadas muito boas O Itzel está a ser tipo O craque da nossa equipa E o Itzel e o Di Maria Mas o Rodrigo também Esteve muito bem aqui Fez um golaço Olha aqui o Rodrigo Muito bem a passar para o adversário Tem agora Danilo Bora Já passou também Fez o remate E grande defesa de Casilhas Oh meu Deus O Casilhas está a defender bem Mesmo que estamos a ganhar 2 a 0 Eu confesso O Casilhas está a fazer um bom jogo Meu Deus Que jogada do Itzel Ah não Pena de ter perdido a bola Mas que chapelada que o Itzel fez ali Que este jogador é fantástico Meu Deus Muito perigo agora ao Porto Muito perigo agora ao Porto Temos aqui o Fábio Que entrou a compensar Mas rematou Sorte que a bola passou por cima O Black ainda não fez nada neste jogo Agora neste canto do cabeceamento Oh meu Deus Eu pensei que esta bola ia mesmo entrar Mas a bola vai para fora E termina o jogo Ok Nós conseguimos uma vitória muito boa Contra o Porto No Estado Dragão 2 a 0 Agora vamos então para o próximo jogo Contra o Sporting Agora que estamos na caminhada Para vencermos o título da Liga Portuguesa Será que nós vamos conseguir Com esta equipa tão boa Eu não sei Mas vamos então avançar agora Que é para o jogo contra o Sporting Que também vai ser um bom jogo Deixamos só ver quem foi o melhor do jogo Foi o Oscar Cardoso Com duas assistências Muito bem Cardoso Em vez de marcar Assistiu Ok Mas já vamos avançar então E o nosso grande objetivo também neste ano É sermos campeões com o Benfica Vamos ver se vamos conseguir ser Mas com estes grandes craques De certeza que vamos fazer tudo Ou pelo menos dos 3 primeiros Temos que ficar Temos uma equipa excelente Portanto vamos batalhar para tal Ok Chegamos então aqui ao jogo contra o Sporting Bora lá então fazer este jogo Eu vou meter aqui uma equipa diferente Ok Para testar os outros jogadores Portanto aguardem Ok Para este jogo vamos então com esta equipa Oblak na baliza Javier Garcia Lindelof Mel Garedes Eu cancelo Renato Sanches Enzo Pérez Depois temos o Nolito na esquerda O Bernardo Silva na direita E na frente A nossa dupla de ataque Rodrigo e Gonçalo Guedes Ok Eu acho que mesmo assim Estamos com uma equipa muito forte Mesmo não sendo os nossos titulares Estamos com uma equipa muito bem preparada Para este jogo contra o Sporting Portanto vamos lá Direitos para o jogo Bora Estamos aqui então prontos para o jogo Leandaria como sempre Benfica Sporting Agora o estado da luz Vamos vencer isto malta E aqui estamos nós No estado da luz Na nossa casa Pena que está a chover Eu não gosto muito de jogar a chuva Mas isso não pode ser Algo para nos Nos fazer derrotar Portanto vamos na mesma Com tudo para vencer este jogo Bora Muito bem Bernardo Silva Bem Bernardo Silva Faz ali o passe O outro lado está sozinho Outro jogador do outro lado está sozinho E o outro jogador é Nolito Vamos Nolito no remate E já está o primeiro Já está o primeiro Nolito a marcar Muito bem Nolito Grande golo Grande jogada Conseguimos virar muito bem o jogo E depois conduziu neste golo excelente Grande assistência ali do Rodrigo E muito bem a finalização do Nolito O tapete de canto Pode ser muito perigo Grande cabeceimento Que grande corte Na boa valente Eu juro que eu pensava Que a bola ia entrar E a bola não entrou Jogado agora Bernardo Silva Muito bem Bernardo Silva Faz aqui o passe para o Rodrigo Sobrou para o Renato Sancho Ah meu Deus Ia ser um queque Oh meu Deus O Sporting acabou por marcar Aqui o meu mais 45 minutos Que cruzamento E eu não estava nada À espera que o Vasodost Ante se passe assim mesmo Bem ok Como ele fez E aí está A Vasodost marcou O 15º golo Na liga Portanto 1-1 no marcador Mesmo a acabar a primeira parte Ok Malto Eu fiquei um bocadinho mal Depois daquele golo Que sofremos mesmo Nos últimos minutos Da primeira parte Portanto Nesta segunda parte Temos que fazer um papel Muito melhor E é isso que nós vamos a fazer Com o Melgaréjo No cruzamento Oh meu Deus Ah não Curtou muito bem com o Ates Oh meu Deus Que grande jogada vai Rodrigo A oportunidade de fazer O teu que defesa E esta São Patrício A fazer uma defesa De outro mundo Ok Eu não estava nada à espera E fez uma grande defesa Meu Deus do céu Oh meu Deus Ele está sozinho Vai capsear A bola Fónix Mano Estamos a ter azar Ok Estamos a ter azar Já tivemos a oportunidade De fazer o gol Mas o Pérez Este é o Pérez É uma besta Muito bem Oh meu Deus Que jogada Que combinação Que jogada é esta Vai sobrar Vai conseguir Não Guarda-redes Defendeu São Patrício Está a brilhar Ok São Patrício Está a brilhar Que grande jogada Cancelo O nosso fez É direito no remático O Ates Cortou Grande recuperação De Azul Pérez Excelente Calma Calma Vamos fazer a jogada Combinada Bernardo Silva Muito bem Renato Sancho Vamos fazer aqui um 2 Exato O chapéu Que grande jogada Não Por centímetros Que o gajo não chegou à bola Neste caso É o Gonçalo Guedes Mais uma jogada Daquelas Fenomenal Olha o Gonçalo Guedes Remotou Na recarga E já está Fone Que se manos Estava difícil Mas nós conseguimos Muito bem Gonçalo Guedes Vamos estar aí Os monstros da perna Fantástico Não E as uma grizelas Do caraças Mas está-se bem Ok Com um bocado de ressaltos Muitos ressaltos 3 ou 4 ressaltos Mas que se foda A bola entrou E é isso que importa E nós estamos a vencer 2-1 E a oportunidade De ser mais um golo Gonçalo Guedes Faz aqui o passo Para Rodrigo Rodrigo Oh meu Deus O que é que eu fui fazer Que estúpido E aí está a malta Terminou o jogo Nós conseguimos vencer 2-1 ao Sporting Vou só ver quem foi O homem de jogo Ok Porque eu estou curioso Eu estou curioso Vamos lá ver Foi então o Gonçalo Guedes Com um golo E pronto Não fez nenhuma assistência Mas pronto Foi Gonçalo Guedes Malta O Sporting fez um único remate No jogo todo E por acaso foi o golo Ok Nós fizemos 10 remates 7 a baliza E marcamos 2 Portanto ganhamos 2-1 Agora vamos então Avançar para o final da temporada Ver se nós conseguimos então Ser os campeões Da liga portuguesa Bora Chegamos então aqui Ao final do campeonato Como vocês podem ver Ok Vamos ver se nós conseguimos Ser então Os campeões Ok Bora lá então ver E nós conseguimos Ok 77 pontos O Porto ficou com 76 E o Sporting Ficou em terceiro lugar Com 69 O melhor marcador Foi então o Gaetan Ok Eu estava à espera Que fosse outro jogador Mas pronto Foi o Gaetan Ali teve o Bernardo Silva Com 11 gols Ali na 10ª posição Também não teve mal Mas é a malta Foi isso o vídeo Ok Eu acho que foi um vídeo sensacional Um vídeo muito fixe Eu curti o tóculo de gravar este vídeo Mas é isso malta Eu espero que vocês também tenham gostado Não se esqueçam Vamos tentar bater o record de likes Neste vídeo Ok Eu acho que vocês conseguem Compartilhem com todos os vossos amigos Subscrevam o canal Se não são inscritos Ok E não se esqueçam de bater aquela meta de likes Mas é isso malta Eu vou ficando por aqui Ok Espero que vocês tenham gostado Até à próxima E fui Ah e não se esqueçam de comentar aquilo que eu vos pedi Se vocês gostavam de ver o Sporting Outra equipa qualquer Ok Mas é isso Fui